Vamo rapaziada, segunda partida do segundo dia Os caras zoaram do chat Quinta partida aí do campeonato E vamo que vamo rapaziada Vamo que vamo Começou mais uma partidinha aí Já começamos treinando aqui a Lua de Grande Vamo ver pra onde eles vão pular rapaziada Vem gente pra caramba pelo Serol mano Tamo junto galera que veio pelo Serol É nóis família, muito obrigado aí Valeu Ih, não entrou um da APM mano APM aí que é líder no campeonato Foi o Manel que não entrou mano Deve tá muito puto É o erro do emulador dele A SS não pulou, mas teve muitos quadros que já pulou A Nog tá indo Mano, tiveram a cal aqui, foram mil de novo Sozinho God caindo em chip Os cara tá Os cara tá Mas a cal da STS é clock Galera caindo aqui em grave hard E alguém pegou o carro ali mano Ih, vai atropelando não Atropelando não Oi Na passada É... Caiu STS BD e SOS Na PEC E a BD Ó o papai que eu não morro 80 de dano Go Go Vamos telando o papo Abaí já dá o papo arruxando no suco Família O papo é maluco Cara, olha o papo Olha o papo indo atrás da pedrinha aqui Igual o louco O Elton já derrubou Já derrubou mais um rapaziada E a BD vai aniquilando aqui a SOS Só tem um em pé Só tem um em pé Mano, isso aí que tava acontecendo ontem no campeonato Se não me engano era a Exit e a... E a God Que tava caindo Nossa, velho Estatou duas bermudas né, boys Boys? Boys também Não, mas deixa, deixa Eu tava pensando em fazer isso mesmo Botar duas bermudas e uma purgatória hoje Na próxima a gente altera Que iria ter que ser duas bermudas do mesmo É Aí se tá aqui A BD também tá tranquilão Vamos ver onde tá o último da SOS Já tá lá Do outro lado Já desceu, mano A N1 manteve a cal, mano Mano, foda da N1, velho É que todo mundo usa a clara, rapaz Apesar que hoje eu não tô usando não Só tá o Hewik Mas a PM já tá lá, velho A PM já tá na centose E o Stick já deitou dois O Stick já deitou dois O Shot conseguiu passar por ele aqui Despercebido Deixa eu ter lá o Sander, mano Sander tá voltando a tirolência Mas vai cair, velho Sander que já tá de colete blindado, mano Já morreu também Só sobrou o Shot, rapaziada Não tem muito o que fazer, não, velho Ou inimita ou ele corre, filho E ele tá indo pra cima, mano Ele não quer saber de nada Tá indo pra cima Vai ter... Eita, o Jet vai cair Jet vai cair e vai ser eliminado, rapaziada Nossa, o Jet deu muito mole agora, mano E o Stick... Um tiro, Stick E olha esse Shot jogando, velho Caralho, esse Shot joga muito, mano E o Stick acabou com o time da... Da N1 inteiro, mano O Stick matou os quatro, família Hashtag Stick... E Stick mito, mano Puta merda A BD levou o quê? Dois da Game Over Vamos lá na BD, rapaziada Corre pra BD Olha o Vral aqui Vral já com três kills Suri tá com duas Mas eles estão sem kit, mano Tá todo mundo sem kit, eu acho Vamos ver... Por onde a BD... Ah, a Go tá, mano E já... Eles estão longe, filho Correram, pô Eles correram Fizeram mais que certo Eles estão... Mano Tanto o PM Quanto a... A Game Over, rapaziada Eles estão no topo da tabela Disparado, tá ligado? Então eles tem que manter e pontuar, mano Só isso A EFD tá tranquilona Tá os quatro vivos aqui Mas estão sem colete Estão muito ruim de loot Vamos lá no... Na S A S tá lootando Grave Hard De novo Parece que é a CalFixa deles, mano Não é nem Grave, rapaziada Falei merda É o Observatório Estão... Estão... Caindo direto aqui CalFixa, mano Pelo visto Muito time aí adotou CalFixa, mano Isso aí acaba fazendo com que o campeonato fique mais disputado, rapaziada Porque como cada time sabe onde o outro cai Ninguém cai pra disputar arma, filho Só a S e a BD mesmo que tá caindo toda hora juntos Vamos ter lá a S e a S, rapaziada Pires Pires aí que matou 6 na primeira partida aí Do dia Prozin Sheba E o Fixa Eu acho que o Prozin já tava? Alguém sabe dizer? Não lembro não O Nog tá tranquilando aqui No mesmo lugar que ele estava na outra partida Todo mundo full 2 pelo menos Só o João que tá full 1 O Joe tá seguindo sozinho aqui na casa de cimento, mano De pack Tamo junto, galera 16 canal live Doa energia, família Bora subir a live Bora bater 18k Eu confio em vocês, hein, mano Lembrando que acaba essa aqui Eu vou soltar o primeiro gift E finalizando a terceira partida Eu solto o outro gift, mano Ah, esse tá subindo aqui em direção factory Mas eles vão pegar a guaritinha aqui Vão ficar tranquilão Esse aí que tá bem de loot, mano Tá tranquilo E o Sticks agora, boys? Que vai loot a cento horas inteira sozinho Tá tranquilão o Sticks, mano Oi Teve substituição, né Vilela saiu, entrou o Prozen Quem? Vilela saiu Vilela saiu, imaginei Que tinha saído alguém A KOF tá no mesmo lugar da outra partida também Mano, muito padrãozinho E a mesma safe, rapaziada Só que a joga campeonato tá ligado, mano Que se as coisas acontecem A mesma safe da última partida, rapaziada Ful rolando, mano É a mesma safe Mesma safe, mano Nada mudou A galera da BD não tá bem de loot não, hein Mano, até agora eu não vi ninguém bem de loot, velho Só Um ou outro player tá muito bem, tá ligado? Mas geralmente tá todo mundo full 2, velho É Galera tá tudo full 2 aí Full 1 O Nobru tá full 3 aqui O Omega O Sticks que tá com full zaço Se eu fosse o Sticks Se eu tosse, ficava loot É... Heelando no lugar, mano Primeira safe Aí esse tá subindo Tá pegando a safe Lootando ali Eles que não tomei Não tomei de loot, mano Ah, o Vralta tá de colete 3 Capa 1 Surita full 2 Papa Tá full 2 também O Lu King Colete 1, mano O Joe tá tranquilão No meio da safe Lá na... Na pack Nog também Tá aqui camperando Galera Ninguém quer trocar tiro de começo Rapaz, tá todo mundo Ah, eles dão o pézinho, mano Eu acho que quem tá pior de loot É Game Over Eles dão o pézinho, rapaziada Pra subir no telhado, velho Eu acho que é tática isso aí, velho Meio doideira isso aí, né, rapaziada Ficar um em cima do telhado, mas... Se eles acham que compensa Se eles acham que compensa Quem sou eu pra discutir com eles, rapaziada Vamos ter lá aqui a STS Que tá chegando Aqui na... Na casa de cimento, mano Tinha um squad ali, eu acho Ih, a God tá tretando A God tá tretando O Moreno já caiu E a Game também caiu E a... É a S, rapaziada É God versus a S Só sobrou o Pedro O Pedro pegou a visão aqui Que o time todo já caiu Ele vai ralar, mano É muito ruim deslute a God Nossa senhora Eu acho que o Lucas avistou o Pedro, hein E o Lucas falou Já passou a calma pro time Vamos buscar o último, hein Vamos buscar o último Não vamos deixar segurar ponto Lembrando que a God ganhou a última... A outra partida, rapaziada Então era muito importante segurar E a STS tá tretando também, mano A STS tá tretando A FD tá junto O BD também Oxi Subiu um monte de kill agora, mano Contra a FD O cara é a FD, mano Olha o bombão do GG Tamo junto, GG E o Pró tá tomando tiro, mano Vamos ter lá o VGG O VGG sobrou sozinho aqui Juntamente com o Andrade Mas eles eliminaram a KOF, mano Então já tirou mais um time aí da partida Lembrando que a God... Ah, a Game Over lutou sozinho O Cape, velho Acabou que eles conseguiram reerguer, mano Quem conseguiu fugir foi o Pedro, mano O Pedro fugiu segurando o ponto aí da God, mano E é muito interessante o pagode aí Que o Pedro consiga segurar pelo menos em terceiro lugar aí, rapaziada STS, mano STS jogou demais Agora aproveitou STS Tá mantendo posição made safe Mano, mantém o made safe Acabou eliminando dois times aí Praticamente A FD agora vai jogar desfalcado Vai jogar apenas com dois E vamos subir E o Suruba já tá no mesmo lugar da outra, velho É tática isso aí, rapaziada É tática dos caras Ele tá marcando a posição, mano Alguém tá comendo aí Tá com o micro ativado Aí a gente já tá ali em push knock, mano Segurando beira de safe E o Stick está aqui tranquilão, mano Com a tatua Tá fullzão Los Grandes também, mano Los Grandes tá saindo aqui do hangar Indo sentindo Bima E cadê a BD, mano BD já tá lá em cima de pack, mano Meio de safe Vamos ver pra onde vai fechar, rapaziada Essa safe Vamos dar uma olhada aqui no mapa E vai fechar, hein E fechou na BD Mano, a galera que tá em pack agora vai ter que subir, mano Vamos bater 18k na live, rapaziada Fló da energy, mano Confio em vocês, rapaziada Vamos que vamos Tá todo mundo agora indo em direção safe, rapaziada Agora, mano Quem já tá safe Tá muito tranquilo Os Chicks aí Ainda tem o carro ali perto dele Tá com o gel na mão Tá tranquilão Alan Wolf Yes Meu Deus Já tão aqui Na safe Em cota BD já tá safe também Tá casa quebrada Tá muito tranquilo Nog Tá pegando safe aqui Vai pegar o morrão de mil, eu acho, mano Vou segurar o morrão de mil aqui A ideia deles é não trocar, rapaziada De trocar no final da partida E a STS tá aqui rajando os carros aqui, mano Já rajaram o carro Quebrou o carro da FD É o Andrade que tá ali embaixo Se rajarem o gel E o buraco que tu fixa bugado, mano O Andrade já foi ao chão, já Já derrubaram o Andrade O BGzinho passou direto Nem vai voltar pra salvar Não tem nem muito como Não tem nem muito o que fazer também O Seba eliminou aí o Andrade STS com 3 kills, rapaziada Agora sobrou só A S e STS na mesma direção, ó A Manda e Rob Ainda tem a BD ali em cima, mano O Joel tá espalhando um monte de mina por aqui Só acho que não sei o que eu tô jogando campeonato Pra eu jogar na mina E o Pedro, cara Estava até agora tendo gás, ó O Lero Agora ele vai ter que correr muito, rapaziada Se ele não tiver kits Talvez ele não sobreviva, mano Porque a safe do lado dele vai correr demais, mano STS tá tranquilona Só segurando aqui Nog também pegou o alto do morro Tá tranquilo Passou o carro ali embaixo deles Subiu ao Sticks Aí ele... Não O Sticks tá segurando aqui ainda Tá tranquilinho Acho que ele não tem kit, hein Vaptec Senão eu já tinha botado Quem? O Pedro Pedro Ele achou um carro Vai sair vivo Mas bem bastante vivida Tem kit, tem kit, tem kit Tem kit, tem kit Tem kit, tem kit Acho que ele tava esperando achar um carro Pra... Nossa, ele vai... O moleque deve ter bastante kit Pra ele tá fazendo o que ele tá fazendo Vai dar a volta lá Mas ele vai sair de frente Com a Nog, mano Quer ver que a Nog subiu Vai quebrar o carro dele Apesar que a Nog pegou O outro lado do morro, mano Vai sair bem ainda na safe Jogou bem o Pedro Jogou bem o menino E a BD tá rushando aqui O Vral já tá rushando O Surita também O Papa Kiel já rushou na casa Deitou o primeiro Subiu Vai finalizar E é o chefão É a Loss Grande, rapaziada É a Loss Grande O Luquim Tá todo mundo aqui Cadê os caras, mano? O Gu já correu O Orochi tá correndo O Tatácia e o Gu também no chão E o Orochi meteu o pé, filho Quis saber de nada O Tatácia confundiu Foi botar o cheiro O Tatácia As vezes não tava equipado Sei lá E o Stick tá segurando bastante, mano O Stick tá jogando bem, velho Stick tá jogando bem Beirinha de safe Andando com gás, rapaziada Tamo junto E olha esse radar, mano Lembrando que ainda tem muito time bom Vivo, rapaziada Eita O Stick eliminou um time aí, ó Tirou A Loss Grande Da partida, rapaziada O Orochi achando que ia segurar o ponto E foi eliminado pelo Stick Stick aqui sozinho, rapaziada Sozinho Matou 5 players, mano Até agora E olha o Alan Arrajeando o carro aqui Quebrou o carro, mano É o Pedro, hein É o Pedro O Wolf já tomou um capa aqui O capa voou, moço Olha o capa, moço E eu acho que é a S, hein É a S O Lucas K1 Eliminou aqui Deu um capa E o Pedro conseguiu sair ainda, mano Não acredito, velho O Pedro conseguiu pegar o cover ali na casa Aí a gente agora vai ralar daqui, mano Não quer nem saber Vamos ter lá a BD aqui Falta 200 Falta 200 Falta 200 Falta 200 Bora bater Puxa a mágica aí, boss Puxa a mágica da Energy, boss Bora lá, galera Puxa a mágica da Energy No 3 Todo mundo doando Energy Doando like Bora lá, família No 3, hein No 3, geral do Energy 1 2 3 Então, geral do aquela Energy O boss pediu Rapaziada, o boss É que é o líder da BD Da B4 Mano, a BD tá muito bem na safe Tá meio de safe Mas a S também tá tranquilando aqui Só segurando a beirinha O Elton e o Jordan Tão de carro aqui Foi eles que passaram direto o celeiro Passaram ali pelo Pedro Tão segurando bem, mano E não, tão separado, velho Eles tão andando separado Olha, olha isso Querendo ou não É uma boa escolha, né, velho Também Tipo, jogar os dois juntos é bom Ó, quebraram o carro do Jordan Isso aí, galera Bateu Ai Quase mataram o Jordan Mas agora a SS vai ruxar nele, mano A SS vai ruxar nele E acabou que a BD Deu uma ajuda do caramba Pro Jordan Mas o cara passou ali na cerca, hein O cara passou na cerca E foi o Pires, eu acho Jordan caiu Foi o Pires Ele derrubou o Jordan Já vai eliminar Já era E a SS tá matando, mano E o VGzinho vai ser eliminado pra C Quero ver o VGzinho O último da FD O último da FD Os caras tinham que rajar o gel pra matar ele, mano Tão rajando o gel pra pegar o Q Vai matar O Q vale muito o ponto, mas não vai dar O VGzinho foi eliminado, rapaziada Sobrou só o Altinho camperando aqui dentro do celeiro A Game Over tá tretando aqui com a Nog, mano Já eliminaram dois, eu acho E o Sticks ainda tá vivo, cara Tá, mano O moleque joga muito Tá segurando sozinho aí os pontos da PM E é muito importante, rapaz A da PM tá aí com cinco kills Isso aí vai ajudar demais, mano Quem é o time da Nog Que tá ali embaixo E a Nog agora tá numa... Tá tenso ali, rapaz Pra Nog agora, mano Nog tá fora da safe Vai ter que pegar safe Porém tem a... A S aqui marcando eles, mano O Fixa já caiu Mas não conseguiu finalizar O Seba ficou com um de vida O Seba caiu Ih, o Wolf matou o Pedro, mano E o Sticks tá militando, rapaziada Quer ver o que o Sticks vai dar de cara com... Com o Altinho, mano Cadê o Elton? Mataram Olha o combadão da BD Olha a BD, rapaziada A rajada da BD tá sinistra, rapaziada Os quatro rajando não tem pra ninguém, família Não tem pra ninguém Foi um rajadão, filho Foi os dois juntos, filho A S te segurou aqui A BD tá... Mano, tá com... 10, 11 kills já, mano Essa partida, mano A BD tá destruindo O João e o... O Suruba aqui tão tomando muito tiro da... Da A S, mano A S não quer deixar eles vivos Não tá deixando barato E a S tá avançando, mano A S tá avançando na direção da safe Parece que vão rushar neles Só tem cinco equipes vivas Só tem As duas que foram eliminadas Não vão... Ah, agora a briga vai ser feia Vão querer segurar As outras... Lembrando que tem uma... Uma equipe que tá com dois só, mano Que é a Nog Agora a briga tá grande, família Agora a briga é de gente grande, mano A BD tem que avançar O Frau quase deitou um ali Acho que deitou, hein Deitou, prazinho E olha o time vira o costa aqui deles A BD... A BD... Como é que fala? Boa, Surita Jogou muito Olha esse gel Trancou os caras O Luquim Deu dano na... Na mina Só que agora o time... O time dispersou, mano E o Luquim Conseguiu matar um O Luquim Deitou um Vai finalizar O Papa Que tá rushando aqui Deitou mais um Nossa, mas caiu, velho Jogou demais eles, mano Deitaram dois caras Surita deitou mais um aqui Eliminaram o time da... Da Este todo Mas não tô safe, velho E o Luquim Tá rilando O Luquim tá safe Mas Surita não tá E a equipe da Este Tá completa Agora eles tinham que avançar mesmo, mano Agora a Teta vai ficar feia Que a Este também tá chegando por ali, rapaziada E o Luquim vai cair, mano O Luquim caiu A E... O STS Seba já finalizou E agora a S chegou, rapaziada Agora... Agora a Teta vai ficar feia O Prozzi tá com 20 de vida O Pires tá full aqui Mas tá paradão Não quer nem saber É a S versus E ainda tem o Surita, mano Ó a movimentação do Surita E o Joel deu um capão nele Puxou o MP40 O Suárez já deitou um Eita a movimentação Deu um capa Mas o Lucas pegou o cara Na costa E morreu na mina No último Nossa, a S Mitou nessa, mano Mas eu dou parabéns aí Pro Sticks aí Jogou demais o menino Sozinho matou 5, velho Segurou 6º lugar ainda Jogou demais A BD ficou em 3º, rapaziada Pontua 10 kills Mais os... 14 kills aí, mano Nossa, a BD matou demais, velho A BD matou demais, família Bitaro Sabadão pela Lapa No papo de rap Na porta do bar Com o moleque de cap Na métrica louca De preck, não dá Aquele verso de amor Toda fé que era certa Na festa, encontrar Perguntar, comentar Não tá fácil Tem que trabalhar de bar Mesmo é pra tacar E tá só quando a hora vaga Se essa porra virar Mesmo assim vai ter Quem vai falar Era DJ porteiro lá Virava os animais sujos Até acender